Bom dia a todos, agradeço aqui a presença de cada um e cada uma que estão aqui nessa extraordinária tratada gestão das águas do estado do Rio de Janeiro e declaro aberta dessa reunião extraordinária de trabalho da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar do tema gestão das águas do estado do Rio de Janeiro com vistas ao cumprimento de critérios exigidos na participação do estado do Rio de Janeiro no programa de consolidação do Pacto Nacional para Gestão das Águas, pró-gestão. Convido para fazer a apresentação pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, os senhores Felipe Freita dos Reis, diretor e junto da Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental e a doutora Moema Versiani Asselzrat, gerente de instrumentos de recursos hídricos e governança das águas do INEA. A Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, ela é doutora em Engenharia Civil com ênfase em recursos hídricos e saneamento. Após a apresentação será aberto o debate e questionamentos aos representantes das Céas. Agradeço também a presença do Sr. Lucínio, Rogério, Sra. Daniela, a letra da... Me desculpe, mas a letra da Lina é sempre... A sua? A sua? Não superou a da Lina. Verônica da Mata, Lúcia Maggio, Yuri de Souza Berlote, Daniela... Também não consegui identificar o sobrenome. Alô? Bom dia, bom dia a todos. Felipe, você quer dar as boas-vindas antes de eu começar? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom, como o deputado falou, eu sou Felipe Freitas, e estou diretor adjunto Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, a gente veio e a Moema vai fazer essa apresentação e a gente está disponível para algumas perguntas aí que vocês fizerem. Ok? Bom, então, eu queria agradecer, em nome do nosso secretário, o Zé Ricardo, em nome do nosso presidente do INEA, o Felipe Campelo, do nosso diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, o Hélio Vanderlei, e o Felipe está aqui representando, nosso diretor adjunto. E meu nome é Moema, eu sou servidora do INEA, estou na Gerência de Instrumentos de Recursos Hídricos e Governança das Águas. Já estou nessa área há bastantes anos, no INEA, e queria agradecer a nossa presença aqui. A gente provocou essa pauta aqui, porque a gente acha que, de fato, essa pauta tem relação com a Comissão de Defesa do Ambiente, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A motivação para a gente estar aqui veio a partir da celebração de um contrato do INEA com a Agência Nacional de Águas, esse alinhamento básico mudou o nome na última gestão, de adesão a um programa da Agência Internacional de Águas, mas a adesão ao programa propriamente dito é feita pelo governador do Estado. E eu vou explicar aqui como é que funciona um pouquinho desse programa. E a motivação da gente estar aqui é justamente ser um requisito do programa haver uma apresentação anual sobre a situação da gestão das águas no Estado junto à Alerje. E, de uma certa forma, isso é muito bem-vindo para a gente, porque para a gente é muito positivo a gente ter uma relação mais estreita com o legislativo e até para a gente ter uma parceria maior nas nossas atividades de rotina do nosso dia a dia. Eu preparei essa apresentação. Ela é uma apresentação, digamos, muito genérica. É a primeira vez que a gente está vindo aqui tratar sobre um trabalho bastante técnico do órgão gestor de recursos hídricos do Estado. Então, é um panorama, um sobrevoo que eu vou fazer aqui, mas eu já vou nos colocar à disposição, foi impedido da presidência do INEA, para, havendo interesse ou necessidade de aprofundar alguns dos temas que a gente vai abordar aqui, nós estamos à disposição para convidar a equipe técnica responsável para estar aqui e desenvolver melhor os assuntos com vocês. Então, eu mesma vou passando. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é a seguinte. De que água a gente está tratando? A água que a gente abre a torneira e sai ali não é a água que a gente está tratando aqui. Essa água é um produto entregue, é um serviço entregue por uma empresa. Então, não é dessa água que a gente está tratando, a gente está tratando da água, aquela água disponível na natureza, essa água bonita aí. Essas imagens são de... Aqui do Estado mesmo, Parque Nacional de Itatiaia, Serra dos Órgãos, dentro de nossas áreas protegidas aqui. Mas a gente também está tratando do Rio Guandu, nosso manancial de abastecimento aqui da maior parte da região metropolitana do Estado. A gente também está falando dos rios que cortam São Gonçalo, por exemplo, são os rios que estão nessa imagem aí. Enfim, a gente está falando da água disponível na natureza e a água que nos utilizamos não só para a nossa subsistência, como também e principalmente a água que suporta as nossas atividades econômicas no Estado. A gente não está falando apenas daquela água que a gente quer dar um mergulho bonito. A gente está falando de como nós tratamos e cuidamos e fazemos a gestão dessa água para atender os usos múltiplos, os diferentes usos que a gente precisa para sobreviver e para ter desenvolvimento econômico. Esse também é o... Esse não é aqui, esse é o Rio Doce. Ele atravessa lá centros urbanos. O Zaria Governador Valadares e foi depois daquele acidente, com o rompimento da barragem. Enfim, entrando aqui no nosso tema, década de 90, constava da agenda de Estado uma série de temas, uma série de pautas. Uma delas, a implementação de uma política de gestão das águas. A Constituição Federal de 88 definiu o duplo domínio das águas. Esse também é um conceito que, para a gente, é muito básico, mas a gente não sabe o quanto isso está disseminado entre as pessoas comuns, digamos assim. Uma delas é que a água da torneira não é a água que a gente está tratando. A gente está tratando de água bruta. E o outro conceito é a questão do duplo domínio das águas. E é um domínio público. Até 88, existia ainda a possibilidade de haver o domínio privado. Mas, a partir de 88... Porque o Código das Águas de 34 permitia o domínio privado da água e a Constituição Federal eliminou essa possibilidade. Isso é muito complicado, porque, se eu sou proprietário de um terreno, a água que corre nesse terreno ou que está subjacente não é de minha propriedade. É de domínio público. E a gente tem uma série de regramentos, toda uma base legal, para que não vigore o que que os meus professores antigos diziam. A lei das selvas das águas. Quem está rio acima não tem privilégio sobre a utilização daquelas águas com relação a quem está rio abaixo. A gente faz todo o nosso trabalho pensando nisso, na gestão das águas. Então, a Constituição definiu duplo domínio. Um rio é de domínio federal ou de domínio estadual. Não existe rio municipal, ainda que o rio nasça e deságua dentro do próprio município. Aqui no município do Rio, a gente tem vários casos assim, sobretudo porque nós somos um município costeiro. Então, a gente tem muitos rios que nascem em deságua dentro do município. Mas esses rios são de domínio do Estado também. E também a água subterrânea. É um bem público gerido pelos Estados. E a Constituição também instituiu o que nós chamamos de Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que vem sendo regulamentado desde então, desde 1988. Em 1997, veio a Lei Federal, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e aqui no Estado, a Lei Estadual 3239, de 1999. Se você quiser, eu agradeço. Chico e Teco aqui, muita coisa ao mesmo tempo. E, então, tem uma questão que envolve essa definição pela Constituição Federal ter dado duplo domínio das águas, que seria o seguinte. Será que, então, nós temos um sistema nacional que é gerenciado, digamos assim, pela União e 26 sistemas estaduais? Cada Estado cuidando, independentemente das águas, sob o seu domínio? Não. Essa interpretação não é uma interpretação que faça sentido dentro da lógica de bacia hidrográfica, de gestão territorial que envolva água. Pode passar para mim? Aqui. Sempre para frente. A intenção do constituinte foi justamente a visão de que somos um sistema único integrado, até porque, eu vou mostrar aqui para frente, dentro de uma mesma bacia hidrográfica, é o caso emblemático aqui nosso, do Rio Paraíba do Sul. A bacia do Paraíba do Sul é uma bacia de um rio federal, mas perpassa três estados da federação com diversos rios estaduais que fazem parte da mesma bacia. É uma gestão complexa que envolve e obriga uma integração entre esses entes federativos. E, mas, é nesse momento que o programa da Agência Nacional de Águas, que a gente está trazendo aqui hoje, tem a sua relevância. O programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas tem exatamente esse viés. Um viés de fazer o incentivo à gestão compartilhada entre União e Estados. Pode passar? Esse é o extrato do contrato. Esse programa, ele se materializa aqui no Estado por meio de um contrato assinado pela Agência Nacional de Águas e o INEA. O INEA, na figura desse arranjo, é a entidade executora. A entidade executora. Porém, a adesão é feita via decreto do governador. É um decreto de 2013. E toda a articulação do Estado com os atores externos, sobretudo aqui com a própria Casa Legislativa, é feita via Secretaria de Estado do Ambiente e também pelo fato da Secretaria de Estado ser também secretaria executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é um órgão colegiado aqui, em âmbito estadual. E ele tem um papel relevante na execução desse programa aqui. Eu vou falar um pouquinho. Pode passar? Esse, então, o contrato foi assinado esse ano. Nós aderimos ao segundo ciclo do programa esse ano e foi publicado no Diário Oficial da União no iniciozinho de abril. Nós tivemos um primeiro ciclo de 2013. Dani me ajuda? Dani estava lá. De 2013 a 2013, 2014, 2015, 2016. 13 a 2016. Esse ciclo foi encerrado e nós aderimos ao segundo ciclo desse programa. Agora, em 2022, tivemos um hiato por questões administrativas e fiscais do próprio Estado do Rio de Janeiro. O programa, então, eu vou explicar a estrutura do programa em linhas muito gerais. Ele é um programa de incentivo financeiro mediante o atingimento de metas pelo Estado. E quem atinge essas metas? Quem é o responsável por atingir essas metas é o órgão, a entidade executora, que é o INEA. Então, nós temos um conjunto de metas, vários blocos de metas. Um conjunto de metas federativas, são cinco metas federativas, de temas considerados relevantes pela Agência Nacional de Águas, uma de integração de bases de dados de cadastro, uma de capacitação, capacitação o INEA e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Estado. Tem que cumprir metas de capacitação de algumas entidades aqui. Uma outra de difusão de informações, a gente tem que passar uma série de informações para a Agência Nacional de Águas todos os anos. Uma outra de prevenção a eventos hidrológicos críticos e uma última relacionada ao tema segurança de barragens. São cinco metas federativas consideradas de cumprimento obrigatório pela ANA. Temos também um conjunto de metas estaduais. Essas metas estaduais, elas se dividem em alguns blocos e somam 31 metas, 31 variáveis que nós temos que atingir anualmente. E essas metas, elas são acompanhadas e aferidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos todos os anos. A ANA só avalia se tiver lá o ok do Conselho Estadual. Temos também metas de investimento, temas onde o Estado tem que comprovar que investiu recursos próprios. Se comprovar que investiu recursos próprios, ganha um valor adicional. Essas metas de investimentos, elas variam a cada ano dentro desse ciclo. Esse ano nós temos como meta outorga, fiscalização, sistema de informações, plano de recursos hídricos, comunicação. São metas operacionais, que eles chamam. E temos também, além dessas metas de cumprimento, que nós temos que comprovar o cumprimento, temos os fatores de redução. Eles avaliam, aferem se atingimos as metas. E, depois de aferir essas metas, em cima do valor correspondente, podem incidir esses fatores de redução. Esses fatores de redução envolvem a gestão patrimonial dos bens da Agência Nacional de Água, que estão sob a guarda do INEA. Nós temos uma série de bens, veículos, equipamentos para monitoramento, computadores, enfim, uma série de equipamentos que a gente tem que demonstrar que eles estão íntegros. A apresentação de relatório de gestão na Alerja. Estamos aqui hoje cumprindo exatamente esse requisito pela primeira vez. O ano passado a gente não fez, devíamos ter feito, mas a gente não tinha contrato assinado. Vocês viram que nós questionamos isso junto à Agência Nacional de Águas, mas eles não aceitaram a nossa argumentação. A apresentação dos gastos dos recursos à Agência Nacional de Águas e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Esse ano nós não gastamos, nós não gastamos o nosso recurso, vou explicar depois porquê, e temos também um percentual mínimo de desembolso anual desse recurso para gestão. O valor anual, o teto anual possível de ser repassado é R$ 1 milhão, R$ 750 mil, relacionados àqueles primeiros dois blocos de metas federativas e estaduais, e as metas de investimentos somam o máximo de R$ 250 mil. Vocês veem que é um valor bastante modesto, né? É mais para a gente fazer pequenas ações junto às nossas equipes de monitoramento, fiscalização, enfim. Eu vou mostrar também o que a gente tem feito com esse recurso, que é bastante modesto, frente às nossas necessidades. Pode passar, então. Obrigada. Porque em cima do montante a que nós teríamos direito, eles descontam um percentual de 4%, de até 4% em cima de cada um daqueles itens. Então, por exemplo, se a gente não apresentar o relatório na alerja esse ano, se a gente não apresentasse, nós perderíamos 4% do valor a que nós teríamos juiz ali. Se a gente alcançasse o máximo de R$ 1 milhão, a gente perderia 4% em cima desse valor. Não tem problema, é só passar para frente. Eu não estou conseguindo. Porque até o mousezinho sumiu. Então, o INEE, enquanto entidade executora desse programa, por que ele é entidade executora? Porque ele cuida de toda a parte da agenda azul dentro da execução da política de recursos hídricos. Isso envolve não só a nossa diretoria de segurança hídrica, como perpassa praticamente todas as diretorias do INEE. Nós trabalhamos, então, a parte de concessão de outorga, um instrumento de outorga, e monitoramento da qualidade, da quantidade das águas superficiais, cobrança pelo uso da água, da água bruta, não confundir com tarifa pela entrega de água tratada, cobrança pelo uso da água, gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a gestão dos contratos de gestão com a entidade delegatária de funções de agência de água, vou explicar um pouquinho disso tudo ao longo da apresentação. Trabalhamos também, tanto a elaboração, quanto a implementação, quanto a revisão, quanto o acompanhamento, junto aos comitês de bacia, da implementação dos planos de recursos hídricos, enquadramento dos corpos d'água, sistema de informações em recursos hídricos. Temos também uma série de ações envolvendo estudos, programas, ações, projetos na área temática de segurança hídrica, e também somos responsáveis pela implementação da política de segurança de barragens, que é uma política transversal à política de recursos hídricos. E também fazemos toda a parte de planejamento e algumas ações estruturais mesmo na questão do controle de inundações e estiagens. Pode passar? Já falei também um pouquinho da nossa atuação, não só como entidade executora, mas principalmente como órgão gestor de recursos hídricos em âmbito estadual. Pode passar? Esse é um aspecto importante a ser ressaltado aqui com vocês. O desenho institucional do sistema de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro está completo. Todas as instituições previstas, tanto na política nacional quanto na política estadual, todo aquele desenho institucional com seus papéis e suas funções bem definidos, estão implementados e atuando aqui no território do Estado. Isso é importante de ser ressaltado por quê? Primeiro, nem todos os Estados da Federação têm esse panorama completo, ou falta uma figura de um comitê de bacia, ou falta uma figura de uma agência de água, ou não tem um órgão gestor. Essa figura do órgão gestor é desempenhada por uma secretaria de Estado, que não tem um caráter operacional executivo. Então, dentro do paranorma nacional, nós estamos, digamos, bem estruturados. E a segunda questão a ser ressaltada é que, ao contrário da política de saneamento, agora o novo marco legal do saneamento procurou minimizar as fragilidades da lei lá de 2007, 2007, 2005, esqueci, a 11447, a política de recursos hídricos logrou o êxito no sentido de definir bem os papéis institucionais de cada uma das entidades integrantes do seu sistema, de tal modo que, na ausência de uma dessas instituições, o sistema fica capenga, não funciona direito. Então, hoje, aqui no Estado, nós temos, em âmbito federal, a Agência Nacional de Águas, como entidade gestora, temos a figura do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Ministério de Desenvolvimento Regional como formulador de políticas públicas na área de recursos hídricos. Pode ser que sim. Esperamos que para melhor. Como o Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, quando eu fui da Agência Nacional de Águas, que eu fui durante dez anos especialista em recursos hídricos da ANA, nós éramos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Mas eu vou te dizer uma coisa. No Ministério do Desenvolvimento Regional, sem nenhum juízo de valor, aonde é o melhor lugar, no Ministério do Meio Ambiente havia um, digamos assim, como é que eu posso dizer, uma... Não é exatamente em trave, mas uma dificuldade de diálogo... É uma visão diferente da visão que tem lá, porque o que acontece? O que eu ia te dizer é a visão, entendeu? Um tem uma visão que é economicista, o outro tem uma visão de proteção da biodiversidade. E aí, o que acontece não é um entrave. Não é um entrave. É uma visão e uma concepção da natureza diferenciada. E, assim, é muito importante que essa política volte para o Ministério do Meio Ambiente, porque se resume, novamente, a gente ter como prioridade a proteção da biodiversidade e não o lucro. Porque o que aconteceu nos últimos tempos é uma opção pelo lucro e não uma opção por água boa e proteção da biodiversidade. Era só isso. Então, isso é uma coisa que tem sido muito discutida na transição. Não, dá prosseguimento, por gentileza. Ao final, a gente faz as perguntas. Em âmbito estadual, então, nós temos o INEA, enquanto órgão gestor de recursos hídricos, em âmbito estadual, vinculado à Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, enquanto instância deliberativa estadual. E o coração da política de recursos hídricos, a questão da gestão participativa, o que foi muito caro na Constituição de 88, a inclusão da sociedade civil nas discussões e na tomada de decisão. Ela é muito bem materializada na política de recursos hídricos, na figura dos comitês de bacia. Os comitês de bacia têm aquela missão, digamos assim, de fazer não só o controle social na implementação da política, como também participar das decisões relevantes daqueles que estão ali vivendo, conhecendo os problemas e podendo participar das decisões. Essa é o espírito do sistema de gestão das águas. Se conseguimos, se não conseguimos, aí é outra discussão. No Rio de Janeiro, temos comitês de bacia em todas as regiões hidrográficas, temos a figura de agência de água, é o braço executivo, o comitê de bacia é o parlamento, é o parlamento das águas. Não tem personalidade jurídica, ele tem um poder de decisão, mas o braço executivo é a agência de água que não foi regulamentada no Estado. E aí a opção foi seguir o modelo federal de delegação de competências a uma entidade delegatária, via contrato de gestão do INEA com essa entidade indicada pelo comitê de bacia, e temos entidades delegatárias para todos os comitês de bacia. E temos também, em âmbito estadual, isso é diferente do federal, a figura, é uma instituição, tem CNPJ próprio, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é gerido também pelo INEA. Então, dentro do Estado, o panorama institucional está completo, todas as entidades funcionando, todos os comitês de bacia, todos os comitês com o seu braço executivo, e o melhor, eu vou falar mais na frente, pode passar para mim, senão vou adiantar, vou demorar demais. E o que a política nos traz? Aí qualquer política, a política de meio ambiente, a política de recursos hídricos, traz um arranjo institucional com as funções a serem desempenhadas e um conjunto de instrumentos para a implementação da política. Então, em termos de instrumentos, o que a lei traz para a gente? O que ela trouxe de inovação? Ela trouxe instrumentos de planejamento e instrumentos econômicos adicionais ao que eram tradicionais lá, quando foi instituída a política de meio ambiente, lá na década de 1980. Era muito comando e controle. Agora, além da outorga, que é um instrumento de autorização da utilização daquela água com fins econômicos. É importante a gente frisar isso. A gente não está aqui tratando de uma política de preservação, a gente está tratando de uma política de gestão. Então, para fazer um uso econômico da água, você tem que ter uma autorização do poder público. É aqui a figura da outorga. Temos também os instrumentos de planejamento que a legislação trouxe nessa lei, enquadramento, sistema de informações e os planos de recursos hídricos. Os planos de recursos hídricos, a gente está trabalhando muito forte aqui no Estado há alguns anos. Tanto o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a gente acompanha. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, todos os comitês de bacia têm os seus respectivos planos de recursos hídricos. E temos também os instrumentos econômicos. Além da cobrança pelo uso da água, em todo o território do Estado, a gente vem implementando ao longo dos últimos anos uma regulamentação de um dos instrumentos da nossa política. A nossa política é diferente da Federal, porque ela tem um instrumento adicional chamado pró-hidro. E ele vem sendo regulamentado, não é pela diretoria, é pela UNEA, naturalmente, mas quem está coordenando esse processo não é a diretoria de segurança hídrica, é a diretoria de biodiversidade. Essa é uma atividade interessante que a gente vem fazendo, através da regulamentação de um programa de pagamento por serviços ambientais voltado para a proteção de mananciais. Então, a gente tem uma boa divisão de tarefas lá no INEA, tanto do ponto de vista de um uso econômico, econômico da água, ou torda, cobrança pelo uso da água, quanto pelo viés de proteção e preservação, que é a regulamentação de um instrumento via diretoria de biodiversidade e áreas protegidas. É muito interessante esse trabalho. Vale a pena a gente trazer aqui um dia para vocês conhecerem. Pode passar? Esse é o desenho, o mapa de governança, digamos assim, aqui no Estado. Nós temos nove regiões hidrográficas, vocês conhecem, né? Baía da Ilha Grande, Guandu, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lago São João, Rio Dois Rios, Macaia e das Ostras, Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, juntando duas bacias hidrográficas lá no norte fluminense. E cada uma dessas regiões com o seu respectivo comitê de bacia. Comitê de bacia atuante com suporte de uma entidade delegatária. E temos também, no território, a atuação do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul, um comitê federal do qual nós fazemos parte também, enquanto Estado do Rio de Janeiro, enquanto Estado nós estamos lá. Então, a gente tem aí, esse é o panorama, temos quatro regiões hidrográficas inseridas nessa bacia do Rio Paraíba do Sul, e a gente trabalha de uma forma integrada e harmônica dentro desse nosso contexto. Pode passar. Rapidamente, falando sobre esses contratos de gestão com entidades delegatárias, nós temos hoje cinco contratos de gestão, são os azulzinhos aqui, um, dois, três, quatro, cinco contratos de gestão vigentes. Os arranjos, eles podem ser diferenciados por bacia. Por exemplo, esse contrato aqui, ele pega justamente os quatro comitês do Paraíba do Sul. Então, é um contrato que atende os quatro comitês de bacia, um outro contrato que atende o Comitê Guandu e o Baía da Ilha Grande, um outro contrato que atende Baía de Guanabara, um outro contrato que atende a região Macaé das Ostras e, por fim, um outro atendendo o Lago São João. E esses contratos hoje, eles são firmados com duas entidades delegatárias, a AGEVAP, são os azulzinhos aqui, e o consórcio intermunicipal Lago São João, atende essas outras duas regiões hidrográficas. Nós somos os gestores desse contrato. Vou falar um pouquinho mais sobre como é que eles funcionam. Agora, eu dei todo esse panorama, me alonguei até demais, para dizer, sim, temos uma política robusta, temos as instituições, temos os instrumentos, o desenho está completo. E, ainda assim, nós temos enormes desafios, gigantes desafios, que remontam de décadas. Nós temos as mesmas questões de décadas. Está na hora de a gente conseguir tentar reverter essa situação. Então, eu trouxe alguns aqui. Um enorme desafio da segurança hídrica para abastecimento. Eu não vou falar de segurança hídrica, porque é um conceito muito amplo, falar de segurança hídrica para abastecimento. Nós temos dois grandes gargalos. Um, poluição das águas. Por o quê? Por esgoto doméstico sem tratamento. Isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. E a outra situação, são os dois maiores problemas, posso dizer, com toda a segurança, nós temos dois problemas que a gente tem que enfrentar. Poluição e abastecimento público. Segurança hídrica para abastecimento público. Nós somos um Estado que dependemos de um único manancial. Então, temos que enfrentar isso. Estamos, não é? Estamos. Vou falar mais para frente. Pode passar? E, além do Rio Paraíba do Sul, que é o grande manancial não só daqueles municípios banhados pelo Rio Paraíba do Sul e pelos seus afluentes, mas também pela reversão do Paraíba do Sul para o Guandu, que abastece 75% da região metropolitana. Toda a porção oeste da Baía de Guanabara, o município do Rio de Janeiro, depende das águas do Guandu, que, por sua vez, vêm do Paraíba do Sul. É uma situação extremamente delicada e de vulnerabilidade. E, além disso, no restante das nossas principais questões, a gente tem a parte leste da Baía de Guanabara, o pessoal de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que depende de um sistema imunano alaranjal completamente estrangulado em termos de quantidade de água. Porque, na parte oeste, apesar de a gente ter uma enorme vulnerabilidade, em termos de um único manancial, a gente não tem problema de quantidade. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, apesar de a gente já saber disso, o Plano Estadual de Recursos Hídricos deixou isso ali escrito para a gente. Em termos de quantidade de água, a porção oeste da Baía de Guanabara está ok, mas a porção leste, não, já tem um déficit hídrico. Hoje não, né? O Plano Estadual de Recursos Hídricos é de 2014. Outra coisa, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2014 estimou em 16 bilhões de reais a solução desses gargalos. Até 2030, a gente está em 2022, gente. A gente está chegando em 2030, a gente está fazendo a revisão desse Plano Estadual de Recursos Hídricos. 16 bilhões de reais, sendo que desses 16 bi, 10 bi é esgoto, 4 bi é água. Então, a gente já sabe onde é que estão nossos gargalos agora. Não vai sair do nosso sistema de gestão esse 10 bi de esgoto. A gente tem que se articular com outros setores para resolver. O que mais? Além de imunolaranjal estar estrangulado para atender... Ah, Paquetá também, né? Paquetá, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e uma parte de Maricá. A gente tem também aqui uma região dos lagos que usa a barragem de Juturnaíba como seu manancial. Uma região também bastante delicada ali, em termos de segurança hídrica para abastecimento público. Pode passar? Falando só um pouquinho em termos de recursos. O que é que o INEA dispõe de fontes financeiras? É claro que a gente não vai resolver aqueles 16 bilhões que eu falei ali até 2030. A gente tem a nossa agenda. Então, a gente tem os principais fundos financiadores da nossa agenda de recursos hídricos, são o FECAM e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O Fundo de Recursos Hídricos é composto basicamente da cobrança que eu falei, coisa de 70 milhões por ano. A estimativa para esse ano de 2022 é de uma arrecadação de 70 milhões que a cobrança vocês vêem também, vocês aqui da LERJ, que também é um montante modesto, frente aos 16 bilhões que eu falei aqui. E, sendo que, desse montante aqui, 10% é para custeio do INEA. Os restantes, 90%, comitês de bacia. Os comitês de bacia definem a aplicação desses valores nos seus planos de recursos hídricos. Não é o INEA, então, que define 90% da aplicação desse valor. Outra receita desse fundo é a compensação do setor elétrico. É aquela compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica. 50%, aliás, isso também é ressaltado nos ambientes externos ao Estado, Felipe. Não sei nem se você sabe disso. Essa receita é a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Ela é transferida pelo governo federal. Ela é destinada ao setor de recursos hídricos aqui no Estado, ao contrário de outros estados que usam esse recurso para outras finalidades. Mas, aqui também, o valor é muito baixo. É cerca de 4 milhões, 4,5 milhões por ano. Não dá para nada. Por quê? Porque, no nosso território, a gente não tem usinas hidrelétricas que paguem essa compensação para a União. Bom, essas duas fontes aqui, elas sustentam o nosso sistema, propriamente dito, os contratos de gestão. Elas financiam não só o custeio das entidades delegatárias, como financiam os planos de investimento dos comitês de bacia. Temos o para gestão da ANA, cerca de 1 milhão por ano. A gente ingressou no segundo ciclo agora, vai até 2024. Agora é um valor também pequeno, eu falei, no máximo 1 milhão por ano. Só que, esse ano, a gente já recebeu o recurso desse ano, que é relativo ao ano passado, a 2021. Nós recebemos 770 mil. Do 1 milhão possível, a gente recebeu 770 mil. A gente teve uma série de cortes, digamos assim, no montante final. Temos também um outro programa da Agência Nacional de Água, chamado Qualiágua, relacionado ao monitoramento de qualidade das águas. A gente está em fase de adesão. Não aderimos ainda. Não assinamos o contrato ainda, não é, Felipe? E também temos, dispomos de recurso de outras fontes. Por exemplo, CEIVAP, Cobrança Federal, lá do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, Fundo da Mata Atlântica, Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesse sentido, facilitou o fato de estar mais próximo da área de gestão das águas. Funasa, entre outros, recursos privados também, eventualmente, a gente lança a mão. Por exemplo, TAC, TAC do Comperde, a gente dispõe também de alguma disponibilidade de recurso privado, mas é pontual, não é fixo, como os fundos lá em cima. Pode passar? Você queria perguntar? Não, não, não é? Pode passar? Aqui eu vou só falar de alguns números para a ciência de vocês. Esse recurso da cobrança pelo uso da água vem de onde? Vem da outorga. Então, as grandes empresas que têm outorga, elas pagam a cobrança pelo uso da água. É importante falar isso, porque antes de ter cobrança pelo uso da água, o que as empresas faziam? Elas se apropriavam de um bem público e tinham lucro. Ou seja, a gente dividiu o prejuízo e só eles que tinham lucro. A sociedade... É importante isso, esse conceito da internalização das externalidades provocadas por uma atividade econômica, ele é capturado pela cobrança pelo uso da água. Todos os fóruns onde eu vou, eu digo... E essa cobrança, ela não é instituída no Brasil, não. O Estado do Rio de Janeiro é um exemplo de cobrança universalizada entre todos os usuários outorgados. É para aquele pequeno uso, para subsistência, um pequeno agricultor? Não, não é. É para aquele que faz atividade econômica e tem lucro em cima de um bem que é público. Então, o ordenamento é feito por meio da outorga. E a gente tem um cadastro também, o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. Dentro desse cadastro, a gente tem os usuários que são outorgados e também aqueles que fazem o que a gente chama de uso insignificante. Esses não precisam de outorga, não são cobrados, não são boletados. E quem boleta é a gente, é o INEA. E aqui, hoje, em 2022, a gente está aqui na casa de 1.200 usuários inseridos nesse sistema de cobrança estadual. Atenção, é estadual. Então, um usuário, por exemplo, uma CSN, que capta água no Rio Paraíba do Sul, ele não é passível de uma cobrança nossa, ele é passível de uma cobrança federal, porque o Rio Federal, a outorga é da Agência Nacional de Águas. Então, é importante destacar aqui que são aqueles usuários que o INEA outorgou. E aqui, e o valor? E o valor? Quem define esse valor? Não é o INEA, são os comitês de bacia. Então, por isso, a gente pode ter valores diferenciados para cada comitê de bacia. Hoje, o comitê de bacia, que tem o valor mais expressivo no Brasil, é um comitê fluminense. É o comitê da região hidrográfica Rio dos Rios. Está aqui. R$0,09 por metro cúbico de água. R$0,09 por metro cúbico de água. Você compra uma garrafinha de 500 ml de água mineral, compara com R$0,09 por metro cúbico de água, para a Ambev fazer lá a cerveja. Para a concessionária de água, entregar uma água tratada nas nossas casas, eles pagam R$0,09 por metro cúbico, no Rio dos Rios. E isso na região hidrográfica lá, Rio dos Rios. Então, o processo da cobrança pelo uso d'água é um processo interessante, porque não é unilateral. É um processo que envolve não só o órgão governamental, como uma deliberação e uma discussão dentro dos comitês de bacia. Até por isso, talvez, os valores estejam tão baixos até hoje. A gente tem cobrança aqui no Estado desde 2004. Desde 2004. A gente está em 2022, e os valores permanecem em patamares muito baixos. Pode passar? Aqui, para vocês terem também uma noção de ordem de grandeza. Ao longo dos anos, a arrecadação se manteve mais ou menos constante, com exceção aqui do... Teve um salto aqui. Vocês arriscariam saber por que teve... Arriscariam chutar? Por que teve um salto aqui? Eu vou dizer. Porque os comitês de bacia deliberaram por reajustar os valores em 100%. Então, não foi o INEA, foram os comitês de bacia que deliberaram, e a arrecadação teve um incremento nesse período. E aí vem se mantendo nesse patamar. E os repasses do INEA para os comitês de bacia, ou para as entidades delegatárias, melhor dizendo? Eles têm uma flutuação mais acentuada. Porque crise financeira, contingenciamento dos recursos do Fondria, uma série de questões. Mas, em 2020 e 2021, nós conseguimos regularizar a situação de repasse para as entidades delegatárias. Ou seja, o INEA e o Estado estão cumprindo com o seu dever, que é repassar esses recursos para os comitês de bacia, ou melhor, para as entidades delegatárias. E aqui, em 2022, a gente chega no momento em que a gente está lá, recebendo e repassando, recebendo e repassando. Que é exatamente o que nós temos que fazer. Não estamos fazendo nenhum favor. Pode passar? Uma outra atividade do INEA, além dessa atividade operacional da outorga da cobrança, a gente faz também o monitoramento. de praia, de rio, de lagoa, de baía, de reservatório, monitoramento de qualidade, operação e manutenção dos equipamentos, de monitoramento, monitoramento hidrometeorológico, análises laboratoriais de qualidade, e também o monitoramento de efluentes industriais e não industriais. Não é, Felipe? Perfeito. Está toda a parte de monitoramento de quantidade, de qualidade, de água superficial e de efluentes industriais. Pode passar? Aí pode passar a questão da rede de monitoramento de qualidade, do INEAEA, pode passar? Aí os quantitativos em todos os corpos hídricos. temos também o sistema de alerta de cheias, cujo objetivo é alertar a população sobre uma quantidade de chuva, faz um monitoramento de chuva e de nível de rio, com alertas a partir de determinados marcos. Que é isso, só para complementar? A gente envia esses alertas para a Defesa Civil, Municipal. Quem se cadastrar recebe por SMS. Pode passar? Isso, 108 estações monitoradas, 24 horas, tem uma equipe, 24 horas de meteorologistas lá na sala de situação do INEAEA. Quem chega lá já vê a sala de situação logo na porta. Todas essas informações que estou dando estão disponíveis no site do INEAEA. Pode passar? E, em termos de estudos, a parte de planejamento sempre fica muito, digamos assim, em segundo plano, a parte de um órgão executivo fica muito mais, digamos, voltada para apagar incêndio do que prevenção, estudos, planejamento, monitoramento, mas a gente até que tem conseguido. Planos de recursos hídricos, que é um dos instrumentos das nossas políticas. Plano Nacional de Recursos Hídricos, acompanhamos não só enquanto INEAEA, mas também como Conselho de Recursos Hídricos. Pode passar? Pode passar. Plano Estadual de Recursos Hídricos, o nosso é de 2014, mas ele é um plano muito bom, e ele está sendo revisado agora. Estamos com uma contratação que está revisando esse plano. Pode passar. O Plano Estadual, o Plano de Recursos Hídricos de Bacia, cada comitê tem o seu, o Plano do Guandu, o Plano do Baía da Ilha Grande, Baía de Guanabara, Macaé, Lago São João, e o Paraíba do Sul fez um plano único, tanto o Comitê Federal, como cada um dos nossos comitês afluentes. Nós fizemos um plano integrado da Bacia do Paraíba do Sul. Ficou muito bom. Até porque o CEIVAP tem dinheiro e os comitês afluentes têm pouquinho dinheiro. a intenção é otimizar a utilização desses recursos na solução dos problemas, que é o mesmo no território da bacia. Pode passar. E outros projetos. Plano Nacional de Segurança Hídrica, nós participamos, ele está sendo revisto agora, a gente está participando com a nossa gerência de segurança hídrica, que é da diretoria também do Felipe. Pode passar. Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público, desenvolvido pela mesma diretoria de biodiversidade, que trabalha o programa de PSA aqui no Estado. Pode passar. Relatório de Segurança de Barragens é anual. A nossa gerência de segurança hídrica, que produz também. Pode passar. Plano Estadual de Segurança Hídrica está sendo desenvolvido nesse momento, uma contratação pela Secretaria de Estado do Ambiente. E, junto desse Plano Estadual de Segurança Hídrica, a gente está fazendo também a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Temos também, a gente tenta, a gente tenta, né, Felipe, fazer. Da nossa atividade de rotina, a gente tenta fazer publicações periódicas dentro da nossa própria revista técnica do INEA. Tivemos duas edições dedicadas ao tema Segurança Hídrica, essa aqui de 2018 e essa aqui recém-lançada. Então, alguns dos nossos trabalhos, eles estão aí publicados na nossa revista técnica. Pode passar. E fazer também a propaganda dos programas estratégicos do INEA e da CEAS, que são, tem interface com essa agenda de segurança hídrica e de gestão das águas. Temos o Programa Estadual de Segurança Hídrica, um portfólio de ações e de projetos na área de segurança hídrica. O Programa de Saneamento Ambiental do Entorno da Baía de Guanabara, aí pode ir passando. O Programa Estadual de PSA, que eu já mencionei. O Pacto Pelas Águas, que é um programa também da Diretoria de Biodiversidade. O Programa Ambiente Jovem, que é um programa da Secretaria de Estado, recém-lançado. O Limpa Rio, é um programa do INEA, que tem um viés de... Não só de fazer a limpeza e a dragagem daqueles rios poluídos que eu mostrei ali, eu dei como exemplo São Gonçalo, mas a gente tem inúmeros corpos hídricos com aquela mesma problemática de sempre, de décadas. Mas tem também o viés de proteção a inundações. E aí eu vou falar um pouquinho, vou mostrar em números esses programas. Pode passar. O Limpa Rio, então, desde... Todas essas informações estão no INEA. A gente tem, inclusive, um painel, está aqui nesse link, um painel BI, que traz essas informações todas. Extensão dragada, volume desassoreado, quantos corpos hídricos já fizeram parte desse programa, e o número de contratos, porque os contratos são com municípios. Pode passar. O Programa Estadual de Segurança Hídrica é um programa ambicioso, é um portfólio de atividades. A ordem de grandeza... A ordem de grandeza não, aqui está o valor exato. É da ordem de 5 bilhões de reais que estão envolvidos nessas ações. 86 projetos. Alguns exemplos aqui. É uma obra lá do PSAM, o Bypass da Light, que é uma redundância para a transposição do Paraíba do Sul. A gente tem uma transposição que é operada pela Light, que não tem uma alternativa. Então, essa obra aqui é estratégica para a segurança hídrica da região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma redundância para a própria transposição que a Light opera. Aqui são as obras que estão em andamento. Pode passar. Temos também o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, que está delineado e sendo executado. Tem atividades aqui, em várias regiões. Guandu, Bacia do Paraíba do Sul, porque é em parceria com o CEIVAP. O que já temos executado, o que temos previsto, executado cerca de 40 milhões, e ainda previsto 65 milhões. Temos uma revista em Neana também, dedicada a esse tema, o PSA. Pode passar. É a mesma informação, de forma gráfica, no território do Estado. Aqui a nossa cobrança pelo uso da água, para vocês terem uma ideia dos nossos usuários outorgados no Estado. A Bahia de Guanabara é a região com o maior número de usuários outorgados. Mas, em termos de valores cobrados, o valor cobrado é mais expressivo no Guandu. Aqui, nesse mapa, está em escala. Aqui é a arrecadação do Guandu. Essa bola grande aqui é a maior parte da arrecadação do Estado. Cerca de 50 milhões. Daqueles 70 milhões que eu falei, que é a arrecadação do fundo estimada para esse ano, quase 50 milhões só no Guandu. Então, vocês veem que essa distribuição financeira também segue a lógica da água. Ela é distribuída de uma forma não simétrica no território do Estado. Ou seja, o Comitê Guandu é o que dispõe de mais recursos para investir. E, também, ali a gente tem as questões mais, digamos, se a gente pode taxar, se a gente pode qualificar, mais sérias relacionadas à segurança hídrica para abastecimento da região metropolitana. E nós arrecadamos, ao longo desses 18, 19 anos de cobrança, vocês viram os valores, não é? Nós arrecadamos, desde 2004, 450 milhões e, desse valor, nós já repassamos para as entidades delegatárias cerca de 380. Pode passar? Tem alguns... Ah, e o que os comitês e as entidades delegatárias vêm fazendo? Eles investiram cerca de 60 milhões, é relativamente baixo, né? Frente àqueles 380 que a gente repassou. tem comprometido, em projetos aprovados, cerca de 150 milhões. Um dos nossos maiores desafios é dar mais agilidade. Sabe por que a aplicação desses recursos no território? Por quê? Para que a gente conceber um sistema que tem aquele monte de instituições, a gestão participativa, o controle social, se a gente não consegue fazer o que é mais relevante, que é resolver as nossas questões, aqueles 16 bilhões lá do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, a gente ainda tem algumas arestas e umas pontas para amarrar, mas a gente acha que a gente está indo no caminho certo. Pode passar? Alguns dos nossos projetos, só para vocês olharem, aqui é o monitoramento no Guandu, saneamento, Morro dos Cabritos, em Niterói, prevenção a queimadas, Bacia do Guandu, saneamento, plano municipal de saneamento. Os comitês de Bacia apoiaram muito a elaboração dos planos municipais de saneamento nos municípios. Enfim, uma série de ações... Aqui é o Bahia da Ilha Grande. O que eles fizeram? O Bahia da Ilha Grande recebe, é quase pessoa física, 800 mil por ano. Ele pode declarar no Imposto de Renda de Pessoa Física. Eles têm muito pouco dinheiro para fazer uma obra. Então, eles investem em coisas... Aqui são bombonas para acondicionar óleo, reaproveitamento de óleo, e o veículo para dar destinação para esse óleo lá, coleta de óleo. Pode passar? E com relação à progestão, como eu falei lá no início, e já encerrando aqui, nós gastamos, desde 2014, cerca de 2 milhões. Muito pouco, não é? É um programa que tem uma boa intenção, mas, em termos financeiros, ele é modesto. 2 milhões e nós gastamos em quê? Em serviço da rede, mas a gente usa isso de uma forma emergencial. Já contratamos alguns estudos, a Dani até pegou um desses projetos lá, não pegou? Que a gente fez um trabalho lá junto com a Autorga, serviços de informática, aquisição de equipamentos e outras coisas, o que dá. E o que a gente tem previsto para esse ciclo, que se iniciou agora e vai até 2025? A gente tem previsto esse plano de aplicação aqui, sistema de informação, publicações, plano de capacitação, programa de educação ambiental, plano de comunicação, estudos, e uma reserva aqui para a rede, se precisar. A gente, não é a gente, a gente propõe, mas o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprova, e isso aqui está proposto, mas o Conselho Estadual de Recursos Hídricos vai se reunir no dia 14 de dezembro. E por que a gente não conseguiu gastar o recurso esse ano? Porque precisa estar aprovado pelo Conselho de Recursos Hídricos o planejamento. A gente poderia ter, é um termo meio feio, a gente poderia ter tratorado. O recurso é do INEA. O recurso está lá, o recurso desse ano e o saldo dos anos anteriores está no INEA. Mas não seria adequado, dentro do nosso sistema de gestão, a gente fazer isso sem estar passado no crivo do Conselho Estadual. Já passou em vários lugares, já passou no grupo de trabalho do Conselho, já passou, mas a gente preferia que estivesse chancelado, digamos assim, pela plenária do Conselho. Então, isso não aconteceu esse ano. E a gente também propôs um plano de comunicação, porque nós temos essa crítica a nós mesmos. A gente se comunica de uma maneira truncada entre nós. Então, a gente desenhou um plano de comunicação para a gente não só conseguir criar as nossas pautas, como a gente se articular melhor no sistema de recursos hídricos, com os nossos atores estratégicos. Então, por exemplo, se a gente tivesse a nossa equipe de comunicação, eles já poderiam estar aqui, cobrindo a nossa reunião com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ, que eu acho que é um momento importante para a gente. A nossa proposta, inclusive, é que a gente faça disso uma rotina anual, se for possível. A exemplo de outros estados, eu trouxe aqui outros estados que já fazem isso há alguns anos. A gente está começando agora, porque, efetivamente, é o primeiro ano do segundo ciclo. A Assembleia do Ceará fez no dia 21 de novembro, semana passada. Pode passar? É uma foto da reunião. A gente tem um... A gente dialoga com os outros estados também no âmbito desse programa. Amazonas também foi no dia 22, semana passada. Pode passar? Hoje, também, está sendo lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pode passar? E a nossa aqui. Pode passar? Com isso, a gente encerra. Não sei se o Felipe quer encerrar, mas nos colocando... A orientação foi nos colocar à disposição para, tendo interesse em temas específicos que foram apresentados aqui, trazer a respectiva equipe para estar discutindo com mais profundidade. E a segunda proposta é a gente fazer, desse momento, uma rotina para a gente fazer uma espécie de prestação de contas ou como estamos evoluindo na implementação da política de recursos hídricos aqui no Estado. Obrigado, doutora. Agora, abro as perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira? Pode ser, senhora. Por favor, de gentileza. Bom dia. Um pouquinho mais próximo. Bom dia. Meu nome é Daniela Pinô, sou assessora do gabinete do deputado Flávio Serapini. Moema, eu tenho algumas perguntas relacionadas a plano e enquadramento. Você falou bem pouco do enquadramento, até porque eu sei que é o mundo também. A gestão de águas, ele é um mundo, é muita coisa, e é muito transversal. O enquadramento dos nossos principais rios, como estão? Principalmente o rio Macaé. Eu lembro quando eu trabalhei com você no INEA, a gente estava discutindo o enquadramento do rio Macaé. E o outro era em relação aos planos de bacia. Eu sei que muitos deles estão em revisão. Parece que o da bacia do rio Macaé, dos rios, está em revisão. O Guandu, se você pudesse dizer quais. E uma coisa que eu fico muito preocupada com os planos, nós, não falo só do estado do Rio de Janeiro, o país, as bacias em um país. Mas vamos pegar o exemplo do estado do Rio de Janeiro. Nós produzimos planos muito bons. Planos com metas muito bem esticuladas. Eu posso pegar dois que eu contribui bastante, que foi o plano estadual e o plano da bacia do rio Macaé, e com metas. O problema é sempre a execução dessas metas. Nós temos, vou pegar mais um exemplo também do Macaé, que foi um plano que eu gostei muito de elaborar, e um plano muito bom, muito bom, diga-se de passagem. Mas tinham metas, tem metas ainda nesse plano que ele está em vigor, que o comitê não consegue executar, justamente pelo próprio orçamento do plano. O mandato, nós, no mandato, nós... Deixa eu até pegar o óculos aqui. Nós, no mandato, nós produzimos uma emenda na LOA para a execução, inclusive, do programa C, que era uma meta de execução até 2017, se não me engano, e do cadastro de usuários de água do Rio Macaé, que o próprio comitê não tinha recursos para poder cumprir essa meta. E, tirando outras também, você tinha metas de 2 milhões, que o comitê não tem. E esse é um gargalo. Então, eu acredito que vocês já devem ter olhado, já devem ter percebido esse gargalo, inclusive nos outros planos, e como que fica essa situação. Obrigada, Dani, pelas perguntas. Com relação ao enquadramento, de fato, o instrumento está incipiente, a sua implementação está incipiente, mas temos algumas experiências. Temos a Bacia do Guandu, que foi quem mais avançou, fez uma proposta de enquadramento de alguns corpos hídricos da região. O INEA fez uma avaliação técnica e foi levado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que aprovou aquela proposição. Sobretudo, dentro de uma lógica de proteção de mananciais de abastecimento. Essa foi a lógica principal nessa experiência de enquadramento do Guandu. O Macaé fez uma proposta de enquadramento dentro do seu plano de recursos hídricos, mas não levamos adiante. Não houve uma avaliação técnica do INEA nem um referendo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Baía de Guanabara também tinha uma proposta de enquadramento, no seu primeiro plano, mas também não tivemos a concretização dos passos posteriores. É um instrumento que a gente ainda tem muito a explorar aqui no Estado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Temos que nos estruturar e planejar para isso, porque é um instrumento que não depende apenas de uma única instituição. Pela legislação, o comitê propõe, propõe, o órgão gestor avalia e o conselho referenda. O Rio Macaé, então, e o que diz a legislação também? Onde não tem enquadramento, ele está enquadrado em classe 2. Então, a sua pergunta específica sobre o Rio Macaé, ele está, pela legislação, enquadrado em classe 2. Lembrando que enquadramento é meta, não é condição atual, é meta. Meta de qualidade. E os planos? Os planos em revisão. A gente tem o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele está em processo de revisão, junto com a elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica. São instrumentos distintos, mas que vão partir de um mesmo diagnóstico da situação em termos de Estado. Temos o Baía de Guanabara, em fase final, a revisão do plano está na fase final, finalíssima. Estou certa? Estou certa. O Macaé está iniciando o processo de revisão do seu plano, o Lago São João está iniciando a revisão do seu plano, mas vou dizer que são todos planos muito bons, viu? Muito bons. O Guandu está atualizado, o Baía da Ilha Grande é super recente, é de 2020, nós contratamos, nós acompanhamos o Comitê de Bacia. E o Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul é o mais recente de todos. Foi aprovado em 2021, em 2022 até. E com relação à execução, que é a sua crítica, eu sou da seguinte opinião. A gente está aprendendo a planejar. Nós estamos conseguindo nos capacitar e estruturar no planejamento. Estamos ainda com algumas fragilidades na parte de execução, de implementação desses planos. E esses últimos planos, sobretudo, Baía da Ilha Grande e Paraíba do Sul, eles estão um passo à frente, porque a gente aprende com as experiências anteriores. a própria experiência da Agência Nacional de Águas, que é a nossa grande parceira na elaboração desses estudos, que é o seguinte, a gente tem que estabelecer aquilo que está dentro da nossa governança. Não adianta eu fazer um plano estadual de recursos hídricos e dizer que eu tenho que resolver aquelas questões até 2030, gastando 16 bilhões de reais, se aquilo não está dentro da nossa governança. Então, a gente está aprendendo a separar essas agendas. Dentro do plano do BIG, dentro do plano do Paraíba do Sul, isso foi feito. Olha, para despoluir, eu preciso de casa de bilhões de reais no horizonte do plano. Mas essa aqui não está dentro da minha governança. O que está na minha governança é isso aqui. E isso cabe dentro do meu orçamento. E o que é o meu orçamento? É cobrança pelo uso da água. Então, a gente está aprendendo a planejar para que a gente possa executar aquilo que está dentro da nossa governança. Eu vou resolver o problema de poluição? Não vou. Mas eu vou conseguir separar e vou conseguir, pelo menos, fazer a minha parte, em vez de ficar completamente estagnado, sem conseguir sair do lugar. Eu acho que foi isso. Eu sou... Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu sou o Pedro Aranha, sou assessor da deputada Mônica Francisco. Eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Nessa revisão, tanto do plano estadual dos recursos hídricos quanto da segurança hídrica, vocês estão apontando a questão da crise climática nesse processo, o aumento da temperatura, o índice maior de chuvas. como está se preparando dentro dessa perspectiva a secretaria, e principalmente a questão das águas, e aí pensando também nos rios, porque, assim, eu vi você falando do monitoramento, eu sei que esse monitoramento funciona desde a época da Verônica, há muito tempo. então, eu queria saber como está se preparando a CEAS dentro dessa proposta de planos para 2040, dentro dessa perspectiva do aumento já real de 1,2 graus Celsius, da possibilidade de se chegar a 1,5, e, por exemplo, ontem choveu 50 milímetros, já lagou tudo. As perspectivas que os institutos dos climas têm feito para janeiro, fevereiro e março são os piores possíveis em termos de números de chuva. Ontem choveu na região de Santa Catarina, em Joinville, 453 milímetros. A gente já enfrentou esses volumes aqui, a gente enfrentou esse volume dia 15 de janeiro em Petrópolis, choveu 254 milímetros, o que ocasionou uma morte de 350 pessoas. E, além disso, a gente teve, num dia, em cerca de quatro horas, uma chuva que, por sorte, não matou muita gente, mas de mais de 450 milímetros em Angra dos Reis. Então, assim, como o Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, dentro desses planos, ela está se preparando para esse aumento de temperatura, esses índices que a gente vai viver de seca, porque a gente já viveu, esse ano foi um período muito claro disso, a gente teve momentos de seca, profunda, e aí a gente vem com os alagamentos, com as chuvas que provocam deslizamentos. Como é que isso está previsto nesse enfrentamento, se isso está colocado? E, por último, está previsto, dentro desses planos, ter uma discussão com a sociedade civil. E eu acho que, assim, era superimportante, viu, deputado Gustavo, a gente pensasse, para o ano que vem, fazer uma audiência pública para a gente estar discutindo tanto o plano estadual de segurança hídrica quanto o plano estadual de recursos hídricos. Eu acho que é fundamental e colocar isso dentro da perspectiva do colapso climático, porque eu acho que a gente tem que se preparar por isso. E, por último, tudo isso que a gente fala aqui e a gente coloca... Primeiro, eu quero dizer que o trabalho do INEA é fundamental. Eu tenho um respeito profundo pelo INEA. Eu tenho um respeito profundo antes de ser INEA, quando era FEEMA, quando era IEF e quando era CERLA. Eu fiz parte desse time. Eu tenho muito orgulho de ter sido da equipe do IEF. Então, assim, eu queria te colocar como a gente faz isso sem nunca ter orçamento. Porque, por exemplo, a gente, no mandato da Mônica Francisco agora, a gente, mais uma vez, fez uma avaliação do orçamento do Estado. O orçamento da Secretaria de Estado do Ambiente e da Sustentabilidade é menor do que do ano passado. Tirando alguns projetos que a gente sabe especificamente que há um aumento de recurso por causa do acidente de Petrópolis desse ano. Então, as obras não foram executadas esse ano. Então, o orçamento está um pouco maior para o ano que vem. A perspectiva de orçamento é menor do que o ano de 2022. Então, como executar isso tudo? todos esses tipos de política pública com essa sempre eterna perda de orçamento. Obrigada, Pedro. Eu posso responder a parte do Plano Estudal de Segurança Hídrica. nos colocamos à disposição, como a gente trouxe aqui, para fazer uma pauta só desse plano, que é o Plano Estadual de Segurança Hídrica e a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Eu acho que é muito interessante. E do ponto de vista da gestão participativa. Bom, na letra da lei ali, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele deve, deve ser acompanhado, no mínimo, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, do ponto de vista legal, a gente tem essa exigência. Ou seja, a gente não vai, não deve esperar o final do plano para levar o Conselho. A gente pretende e deve levar desde as fases iniciais para acompanhamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O fato é que o estágio atual de desenvolvimento desse plano, ele está muito no início. Ele teve uma série de atrasos, enfim, a coordenação é da Secretaria de Estado. Não é nossa, a gente acompanha. Enquanto a minha gerência, enquanto responsável pelos instrumentos de recursos hídricos, e a gerência de segurança hídrica também, que é lá da nossa diretoria. Mas, então, a resposta, a primeira pergunta é sim. Não só podemos, como devemos ter o acompanhamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Plano Estadual de Segurança Hídrica, não há essa exigência legal, até porque ele não é um instrumento formal da nossa política. A gente está pegando uma inspiração nesse estudo que foi feito em âmbito federal e adaptando a nossa escala de trabalho. Porque, apesar de a gente achar o Plano Nacional de Segurança Hídrica muito bom, muito robusto, nós entendemos que ele não é suficiente para nortear os nossos investimentos e as nossas necessidades aqui. A gente acha que eles ficaram num limite muito macro e a gente acha que a gente tem que descer um pouco mais. Então, a inspiração é nesse sentido. É uma ferramenta de planejamento importante. A gente vai ter um portfólio que vai direcionar os investimentos. E, claro, enfim, temos que ter orçamento, não só da pasta ambiental, como de uma série de outras pastas. Mas, aí, eu não sei te responder no meu nível técnico-gerencial. Ah, e com relação à questão das mudanças climáticas. Sim, estamos, aos poucos, a gente é um pouco lento na incorporação dessas questões. Mas, sim, estamos incorporando no desenvolvimento do Plano de Segurança Hídrica essa pergunta. E as mudanças climáticas? Como é que elas vão impactar a questão da segurança hídrica aqui para a gente? E a questão é que é uma incógnita. A preocupação existe. Nós estivemos na COP, o Estado esteve na COP, enfim. Temos essa preocupação. É uma realidade, não somos negacionistas, é uma realidade. A questão das mudanças climáticas, do aumento da temperatura, é uma realidade. mas, em termos de resiliência e de incorporação dessa variável nos nossos estudos de planejamento, a gente está aprendendo a fazer. A gente, inclusive, tem um plano... Tem um plano maravilhoso de mudanças climáticas. Isso, aqui do Estado, recém lançado. Tem um plano estadual de mudanças climáticas de 2016, que é muito bom, mas que, infelizmente, nunca saiu do papel. Olhado. Está sendo olhado. Tem mais alguém? Verônica? Nós vamos deixar a comissão no final. Está bom. Deixa você, Guirá, fazer as perguntas no final. Por gentileza, senhor. É. Qual o nome do senhor? Eu sou Licínio Machado Rogério, eu sou diretor da FANRI, Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, e represento a FANRI no Comitê Guandu e no Comitê da Baía de Guanabara também. Na questão das mudanças climáticas, eu acho que eu gostaria de saber o que está sendo feito sobre o reflorestamento nas áreas das nascentes dos mananciais. também lembrar que a questão de aplicação do dinheiro, o Comitê da Baía de Guanabara tem um dinheiro grande que não está conseguindo aplicar, estamos tentando, mas o saldo é muito grande. A gente podia, por exemplo, fazer uns estudos sobre reaproveitamento de água. é que eu sou da teoria que hoje aqui, naquela torneirinha que sai da água, aquilo ali nós estamos recebendo água de reuso, porque chamar o Guandu de manancial, eu acho uma certa forçação de barra, porque nós recebemos água do valão do Rio Paraíba do Sul e do valão do Poços e do Queimados. Então, o que o Guandu faz, transformar isso em água potável, você poderia fazer também nas etes da Baía de Guanabara, que a água já está ali, já foi usada, poderia ser usada de novo, como ela é usada pela CSN, depois a gente vai beber água que veio da CSN. Então, esses estudos, eu acho que teria que se fazer um estudo de como reaproveitar essa água, a própria água dos piscinões que na chuva você tem. E saber também sobre a questão do bypass da light, o que está sendo feito, e existe também um estudo de um bypass, de uma nova saída do Paraíba do Sul para chegar no imuno laranjal. Então, se eu perguntei pouco, depois eu posso perguntar mais. Obrigado. Posso responder? Pode. As alternativas para incremento da disponibilidade hídrica para a porção leste da Baía de Guanabara é um caderno especial do plano de segurança hídrica. Então, essa e outras alternativas devem ser incorporadas para avaliação dentro desse contrato. Eu, hoje, não sei te dizer a situação de cada uma dessas alternativas. Reuso é uma alternativa. que a gente tem uma política sendo implementada e a gente considera que é importante se evoluir na questão da regulamentação e da utilização de água de reuso. Moema, me deixa só... Mas, quando o senhor fala de reuso, o senhor está falando de reuso para abastecimento? Exatamente. O Guandu faz isso. não é uma água limpa. É, mas o reuso que a Moema está falando não seria para isso. O que eu falo é fazer o reuso das águas das éteas na Baía de Guanabara da mesma forma que você usa a água para fazer isso. Então, eu acho um absurdo você jogar. Você tem uma alegria, por exemplo, que faz um monte de tratamento, de aumentar o tratamento e reinjetar o sistema. Não precisa vir lá do Paraíba do Sul. Eu entendi, mas a que a gente está trabalhando por Moema não é para esse... Seria para reuso de outras alternativas. Só para... Desculpa, Moema. Pode falar. Não, tudo bem. Tudo bem. Tá. A questão do bypass da Light. O que está sendo feito? Eu não sei detalhes, quem... Mas é outra... É outra descida? É outra o quê? É outra descida de água do Paraíba para o Andu? Não, não é outra defesa. É uma... Digamos assim, um caminho alternativo para que a água possa passar se houver algum problema nas estruturas de captação atuais e até para poder viabilizar uma manutenção das estruturas atuais. Hoje, não tem essa possibilidade, digamos assim. Não é para captar mais água no Paraíba do Sul. Obrigado. O nome da senhora? É, o meu nome é Lúcia. Meu nome é Lúcia Amar, eu trabalho... Continua sempre. Esse microfone aqui é da direita, Lúcia. É ali. Agora foi. Então, Alô? Pega aqui na direita, Lúcia, é melhor. Então, gente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar pela qualidade da sua palestra, da sua explanação, doutora Moema. Nossa, eu fiquei assim, encantada. Parabéns aí, o deputado Gustavo, e ao diretor Felipe Freitas, porque a gente aprende, e a gente tem que aprender isso, tem que ter essa humildade. E, falando nisso, eu queria muito saber sobre um assunto que sempre me interessou em relação aos planos municipais de saneamento, porque nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe como é importante, a senhora falou a questão da governança, a governança na Baía de Guanabara, que existe, e a gente vê que, embora recursos e recursos tenham sido utilizados durante mais de 30 anos, e a gente não consegue ter uma baía com a parte hídrica não é satisfatória, a não ser a APA de Guapimirim ali. Então, a gente sabe que tem uns municípios que poluem a Baía de Guanabara, a questão da governança e da implementação desses planos municipais de saneamento que estão ligados ao INEA, e eu queria saber, da senhora, como é que estaria sendo feito esse acompanhamento, essa execução, se os municípios têm um prazo, os que ainda não implementaram seus planos. Faltou o nome. Faltou falar seu nome, desculpa. Meu nome é Lúcia. Lúcia Marjo, do gabinete do deputado Marcelo Dino. Conheço a senhora longa data. Licínio. Desde os tempos da espada. Bom, obrigada, Lúcia. Obrigada pelos elogios. A gente fica muito feliz. A sua pergunta. Os planos municipais de saneamento, eles são de responsabilidade dos municípios. A gente não fica sob a nossa gestão. Os planos que foram apoiados pelos comitês de bacia, nós acompanhamos também de uma maneira periférica. a gente não tem uma gestão, uma forma de interferir. Não temos. Efetivamente, não temos. Alguns planos foram elaborados, se eu não me engano, até pela Secretaria de Estado, mas isso tem tempo. Foi um arranjo. Os municípios ali do Paraíba do Sul, os municípios do entorno da Baía de Guanabara, mas nós não temos essa gestão da situação, da implementação. Nós temos conhecimento daqueles planos que são financiados com recursos do Fundri, via comitês de bacia. Esse, sim, nós temos conhecimento, mas a gestão... Eu não sei te responder. Não sei se o Felipe saberia. Eu sei que a gente tem... Não sei se a... Sobre o Sã, Uma na Céias, não sei se teria mais... Pode ser. Mais do que a gente nesse momento. Pode combinar alguma conversa nesse sentido. Mais alguém? Então, agora vamos para as perguntas da comissão. Verônica, primeiro. Guiá, depois. Bom, estou fazendo minhas palavras da Lúcia. Parabéns com ela, mas a gente conhece bem a sua capacidade. Não esperaria nada melhor. E concordando com você, antes de entrar no meu questionamento, essa questão... É uma mania nossa, né? Nós fazemos metas muito ousadas, eu acho que tem que ser usadas, tem que trazer para 50 anos, 100. E esquecemos do caminho, dos passos. Então, talvez, nos planejamentos, ter essa tensão de toda a extração a meta, buscar e que tiver direitinho, desenhar, eu estou dizendo, os passos, a ser lidado ao que aconteceu. Então, fica parecendo uma coisa utópica, que não vamos conseguir chegar no que. Conseguimos, sim. Só tem que definir o roteiro para chegar naquela meta. Bom, como eu tinha colocado antes, eu gostaria que você desse uma explanada para nós sobre a questão da escassez hídrica, principalmente, nos últimos oito anos, desde a crise de 2014. qual a situação do estado do Rio de Janeiro em relação a esse assunto? Um outro, é um outro. E, porque, eu acho que nada mais relevante em relação à segurança hídrica de saber qual é a condição e situação do estado em relação à escassez. Como bem levantou o Pedro, nós ainda temos essa questão das mudanças climáticas em que ocorrerão chuvas intensas na área costeira, mas a gente não sabe muito bem como é que ficará a situação do Vale Paraíba. pode ser que tenha alguma chuva, pode ser que fique em seca, talvez até esperado por isso. E, outro questionamento que eu gostaria de tudo que foi apresentado, eu senti falta dos projetos de recuperação. Tem muita coisa de conservação altamente relevante, sem dúvida, mas, levando em conta o binômio floresta-água e a questão de que nós, no estado do Rio de Janeiro, temos duas paredes de serra, a serra do Maia, e a serra da Mantequê, que são considerados pelo governo federal corredores ecológicos e que deveriam estar melhor protegidos até para garantir o fluxo gênico necessário para a biodiversidade, para a gente ter essa recuperação. Mas eu penso também, em termos de segurança hídrica, das áreas estratégias de mananciais que devem ser recuperados, recuperados em si, reflorestados, para que nós possamos ter outras soluções, outras vias de abastecimento. E, nesse contexto, se você pudesse dar só a sua opinião que eu gostaria de saber sobre as soluções de pequeno porte, que acho que nós ficamos muito presos às soluções de grande porte e elas não têm atendido a essa dinâmica especial que o estado do Rio de Janeiro tem de concentração populacional na região metropolitana. Bom, com relação à situação atual da... de... 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 segurança hídrica mesmo, a gente vai convidar aqui depois, a nossa gerência de segurança hídrica, que pode dar uma palestra que vai deixar mais... vai dar mais... segurança... digamos, vai dar informações mais detalhadas. A crise hídrica, lá de 2013 e 2014, ela, de fato, foi uma crise sem precedentes no histórico de registro de... 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 de monitoramento na Bacia do Paraíba do Sul. E a gente... a gente passou por aquele período pela gestão, né, pela gestão compartilhada ali na Bacia do Paraíba do Sul, sem dúvida. Aqui, o município do Rio de Janeiro quase não ouviu falar. Nós... nós passamos por aquele período graças à gestão que foi feita ali naquele período que foi, de fato, crítico. Hoje, a gente não está numa situação crítica, mas a gente está em... em todos os fóruns, né, que avaliam e observam a situação da Bacia do Paraíba do Sul, Bacia do Paraíba do Sul, aí eu estou falando de Bacia do Paraíba do Sul, porque a gente faz o acompanhamento da operação dos reservatórios. é central fazer o acompanhamento da gestão desses reservatórios. Inclusive, a gente faz parte de uma série de fóruns e, inclusive, do... a gente pode, inclusive, ter voz na própria gestão em si, nas regras operativas. Pela legislação, quem define as regras operativas são a Agência Nacional de Água junto com a ANS, porque são reservatórios de geração de energia. Mas, uma das decorrências daquele período, que foi um período tão crítico, foi a incorporação dos órgãos gestores estaduais na definição de novas regras operativas que trouxeram mais segurança. Então, hoje, nós temos em vigor uma resolução conjunta da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e órgãos gestores da Bacia do Paraíba do Sul, INEA, DAE e GAN, definindo novas regras operativas que deram mais segurança hídrica. Então, nesse sentido, nós estamos lá, nós temos representação, é a nossa gerência de segurança hídrica, que faz esse acompanhamento e a situação meteorológica também é acompanhada para avaliação desses níveis de segurança dos reservatórios. Então, não vou saber te dizer aqui em que estágio que a gente estaria, muito acima da situação da crise, eu não sei os detalhes, mas a gente pode estar à disposição. isso com relação à escassez, à situação de escassez. Com relação a... A gente chama de... Enfim, a gente é dependente de grandes sistemas, a gente é dependente do sistema de transposição do Paraíba do Sul, é dependente do imunolaranjal para as aglomerações urbanas do leste da Baía de Guanabara e parte de Maricá. E a gente tem, dentro dos nossos planos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, lá de 2014, inclusive, apontou algumas soluções alternativas. A gente chama isso que você colocou de quê? De pequeno porte. De pequeno porte. Como soluções alternativas locais para desafogar um pouco esses grandes sistemas. Vão resolver vão resolver a questão Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, Barra, tem fontes locais com capacidade, com disponibilidade para atender a população? Não, não tem. Então, nós continuaremos, sem dúvida, precisando da Eta Guandu. tem aí a ampliação da Eta Guandu, que já estava prevista no Plano Estadual de Recursos Hídricos, aliás, antes. Então, ele consta já, dentro do Plano Estadual de Recursos Hídricos, de 2014, ele já contabilizou a necessidade daquela demanda adicional da ampliação da Eta Guandu, em duas etapas. Até hoje, isso não saiu do papel, mas está previsto ainda e contabilizado. então, essas... A obra do Guandu agora, recentemente? Essa eu não tenho conhecimento, essa da ampliação da Eta, em duas fases, eu não tenho conhecimento, mas pode ser que sim, eu não tenho conhecimento nesse momento. Então, essa solução de Pecanoporte, ela é extremamente bem-vinda. Pensei mais na área da Baixada. No termo de recuperação. Sim, tem o Plano Estadual, eu deixei ali na pasta que eu coloquei ali no laptop. Eu ia trazer um volume impresso, não trouxe, mas depois a gente entrega para você. Um relatório síntese do Plano Estadual de Recursos Hídricos traz essas soluções alternativas para abastecimento e indica algumas delas, na Baixada, inclusive. Na Baixada. tem alguns locais já identificados como possíveis de fazer uma solução alternativa local. Na verdade, existem essas soluções alternativas locais informais. Elas existem informalmente. E aí a gente acaba tendo aquele problema deles estarem irregulares. Na verdade, é regularizar uma situação, porque muitas vezes o atendimento é intermitente. eles precisam de uma solução alternativa, seja de um poço, seja de uma nascente. Então, é isso. Em termos de recuperação que você falou, é essencial. Tanto que a gente tem o programa de pagamento por serviços ambientais voltado para a proteção de mananciais, cujo guia por aqueles... Ai, meu Deus, as palavras estão me fugindo. naquelas projetos que eu coloquei aqui, aquela lista de projetos de PSA em implementação ou já implementados, elas seguem uma lógica que foi definida lá pelas áreas prioritárias para reflorestamento. E essa lógica de definição de áreas prioritárias para reflorestamento tem como um dos seus critérios principais a área de manancial para abastecimento público. Então, a lógica da criação e da priorização para investimentos em reflorestamento dentro daquela lógica do programa de PSA. E isso a Maria pode vir aqui explicar e apresentar detalhadamente com tranquilidade. É uma lógica de ser um manancial de abastecimento. Eu achava que estava mais propício ao PSA para quem conserva as suas áreas. Tem recuperação também, então? Tem para áreas a serem recuperadas? Porque os que eu conheço por acaso, os que eu conheço pessoalmente, são todos de conservação. e é por isso que me preocupa a ideia da... Não posso te dar certeza, eu acredito que sim. Tá. Não, depois está bom, mas eu te dou para mim, ó. Mas tem até um próprio problema para que as áreas que também precisavam desse... Segue a mesma lógica. Segue a mesma lógica. Foi verão. Guerra. Bom, primeiramente, boa tarde, parabéns ao deputado, ao INEA pela apresentação, uma equipe realmente muito qualificada, como sempre, tem demonstrado sempre uma parceria constante aqui com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente. E falando sobre escassez, eu gostaria de saber se o INEA tem algum tipo de planejamento em relação aos poços subterrâneos de captação de água como alternativa em momento de escassez. E se, uma vez previsto esses pontos de captação de água, se eles estariam sendo monitorados previamente para que houvesse o seu uso por parte da população. E outra questão, você colocou muito bem aqui que nós não temos rios municipais. E nosso trabalho na Comissão de Defesa do Meio Ambiente vem atendendo uma quantidade imensa de demandas de conflitos em relação aos municípios e os próprios comitês de bacia, onde a gente vê vários municípios agindo de forma inadequada no uso desses recursos hídricos, sobretudo, comprometendo esses recursos hídricos com obras urbanas, obras viárias e outras tantas intervenções que prejudicam esses recursos hídricos, os corpos hídricos. E a gente fica naquela dúvida, afinal de contas, até onde vai a responsabilidade do INEA quando ele delega aos municípios a competência para fazer a gestão desses recursos hídricos no âmbito do município? E o município, por sua vez, ignora por completo não só os comitês de bacia, como os próprios conselhos municipais do meio ambiente, fazendo suas próprias regras de manejo desses corpos hídricos, comprometendo os rios, lagoas, lagos e outros tantos meios de comunicação hídrica que a gente vê pelo Estado do Rio de Janeiro sendo comprometidos. Então, a minha pergunta é qual é a solução definitiva do INEA na gestão dos recursos hídricos em âmbito municipal quando este órgão, o INEA, delega aos municípios a gestão desses recursos e compromete eles? Eu vou começar de trás para frente, tá? A delegação de competência em alguns casos específicos é feita mediante convênio, né? E não é a delegação da gestão, é a delegação de algumas ações, Filipe, pode me corrigir, tá? De algumas ações de limpeza, dragagem, enfim, algumas ações são indelegáveis, por exemplo, a outorga, tá? O município não, em nenhum instrumento será possível ele conceder uma outorga de utilização. Então, em termos de delegação de competência, o que é possível delegar são essas ações mais, nem fiscalização, nem fiscalização, de limpeza, de monitoramento também, desses corpos de água. Alguns municípios demonstram uma parceria maior até junto com os comitês de bacia, como é o caso de Niterói, que tem a delegação de competência lá, tem no próprio Rio de Janeiro, também tem, um convênio de delegação de algumas ações de gestão, Maricá também, as questões de interferência, digamos assim, de ações na questão da qualidade e na própria questão de prejudicar o corpo hídrico, elas existem onde tem delegação e onde não tem delegação, de qualquer maneira. É uma questão que não está limitada a onde há delegação de competência. Eu não sei se eu respondi. Posso fazer só uma complementação? Uma das coisas que eu tenho observado muito é em relação a essa questão do uso da Lei 140, para sempre jogar a responsabilidade da gestão desses recursos em âmbito municipal ao município. E aí o INEA lava as mãos, tem lavado as mãos muitas vezes, deixado a responsabilidade para as secretarias de meio ambiente ou responsável igual. Nesses termos, então, a gente vê um comprometimento desses corpos hídricos permanentemente em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, seja por convênio ou seja por argumentação da Lei 140. Então, é isso que nos preocupa. Até onde vai a responsabilidade efetiva do INEA na preservação desses recursos hídricos? A Lei 140 é a de descentralização do licenciamento. Sobre as competências municipais, lei complementar da Constituição. Tanto o licenciamento ambiental quanto a fiscalização. Porque o licenciamento passa para o município, ele faz o que quer e quem fiscaliza é ele mesmo. E o INEA finge que não vê ou simplesmente não intervém. não sei se o Felipe quer falar. Não, na realidade, a gente pode também chamar o pessoal do licenciamento, se for o caso, para poder falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, quando a gente entese o órgão que licencia é o órgão que vai fiscalizar. Então, assim... A minha preocupação nesse sentido é porque você faz todo um planejamento das bacias hidrográficas, mas a responsabilidade inicial está onde? No município que autoriza e faz tudo errado. Mas, aí, a partir do momento que a gente passa essa competência para o município, faz esse convênio, a gente entende que ele tem esse suporte para fazer isso. É, mas, infelizmente, a realidade, ela se contrapõe. É outra. O que pode acontecer é ser revisto. Aí, a minha pergunta também é qual seria o mecanismo de prevenção desses excessos do município, por parte do INEA? Qual é o acompanhamento real do INEA nesses convênios ou simplesmente nas competências estabelecidas pela Lei 140? Ficaríamos devendo isso também. Porque, assim, seria... A gente poderíamos combinar uma outra conversa e trazer esse pessoal também de... Que é o que cuida da parte do convênio para poder avaliar e falar melhor sobre isso daí. Tá certo. Como que faz essa revogação? Com certeza. Mas, Felipe, deixa eu te colocar uma coisa. Isso que o Guerra está falando, o INEA tem que ter ciência, e a gente observou em algumas vistorias com relação aos superintendentes locais do INEA, tentando se eximir de responsabilidade. E, em relação a recursos hídricos, não tem jeito. Não é lei complementar 140 que vai cobrir isso, porque, em relação a recursos hídricos, como bem foi colocado, são bens públicos de domínio da União ou de domínio do Estado. O Estado pode fazer um convênio e delegar, até acho que tem município como o Rio de Janeiro, e o Niterói, que tem uma competência técnica muito alta, que podem assumir isso pelo Estado, o Estado pode se dedicar aos outros 90 municípios. Mas, na hora que está falhando, a prioridade ou recursos hídricos é da gestão do Estado. Então, não é pela LC 140 que isso vai ficar resolvido, porque ela não vai ser mal do que a Constituição, na hora que coloca que aquele bem público está sob domínio do Estado. Então, a gestão é do Estado. primeira, se o município está falhando, o INEA... Não pode ficar ao mesmo. Exatamente. Não pode ser o que eu já ouvi de um subintendente. Não, nós delegamos, não tem nada a ver com isso. Não, você tem sim. Você tem que fiscalizar o que é isso. Tem sim. É uma realidade constante. É constitucional. Não é nem só fiscalizar, é fiscalizar e apurar. É assim. Ok, Gabi. E com relação aos poços. O que eu posso te dizer, com propriedade, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, eu toda hora com esse Plano Estadual de Recursos Hídricos, mas é porque a gente estudou e efetivamente a gente... É o que a gente tem sistematizado. O Plano Estadual de Recursos Hídricos nos indicou que o Estado do Rio de Janeiro não é o Estado favorável para o aproveitamento das águas subterrâneas como fonte principal de abastecimento. E, sim, a indicação, mas não aprofundou, porque era o primeiro plano, não tinha essa intenção de aprofundar tanto, era mais uma sistematização das informações existentes, mas poderia ser aproveitado em alguns locais como uma fonte alternativa complementar de abastecimento público. e não em todo o território, em alguns locais, no Norte Fluminense, enfim, de cabeça aqui eu não vou me lembrar quais eram esses locais. A revisão do plano, agora, que está em curso, a intenção é que se aprofunde essa questão do estudo de aproveitamento das águas subterrâneas como fonte complementar de abastecimento público, sim, isso está lá, está previsto, está escrito. Monitoramento? Não. O INAEA não faz o monitoramento de água subterrânea. O que ele faz? Ele outorga, ele autoriza a perfuração e a utilização da água extraída daquele poço com base em alguns critérios, rebaixamento, faz alguns testes de bombeamento para ver a capacidade de recuperação daquele poço, mas não muito mais do que isso. Porque a gente está no DRM, né? É, exatamente. E você colocou como uma possibilidade de alternativa em situações de escassez. exato. Então, o que eu posso dizer é que nós precisaríamos de mais estudos para determinar aonde estaria mais favorável para isso. Por quê? Porque a gente sabe, eu não sou geóloga, mas a gente sabe que a vazão, o lençol freático, ele sustenta a vazão de base dos rios, a vazão de estiagem, ela é mantida pelo lençol freático. Então, a gente está falando muitas vezes, eventualmente, não sei, da mesma água. Então, a gente precisaria de mais estudos para definir aonde poderia se lançar a mão da água subterrânea mais profunda, que não fosse, alimentasse o nível de base dos rios, aonde que seria estratégico para incremento, complementar, alternativa para abastecimento público. Ainda mais que o Rio de Janeiro, ele tem uma geologia muito particular e a gente tem casos no Brasil de superexplotação, a Recife é um caso bem emblemático disso, de que a gente precisa ter cuidados justamente se a gente identificar, tiver mais estudos para identificar essas áreas com potencial mais favorável para a exploração para preservar para a utilização em situações escassez. Em caso de emergência. Exatamente. É porque... Falei, falei, mas eu tudo disse. Não, não, porque, inclusive, só complementando essa informação, o DRM fez um mapeamento da água subterrânea, tem esse mapa feito alguns anos atrás, mas tendo esse... Só complementando essa informação que a Mãe Mãe está dando, a gente corre o risco pela geomorfologia do Rio de, se você fizer um esgotamento de água subterrânea, você tem uma intrusão da cunha salina e aí você impossibilita os postos mais costeiros. Então, todos os cuidados são poucos, né? As considerações finais, Moema, Felipe. Pode falar? Eu só tenho a agradecer, né, por terem aceito a nossa proposta de pauta aqui na comissão. Estamos à disposição e gostaríamos que isso virasse uma rotina ao menos uma vez por ano e nos colocar mais uma vez à disposição para estarmos aqui debatendo temas pertinentes, específicos e de interesse dos deputados aqui da comissão. Eu também gostaria de agradecer, agradecer a Moema pela excelente explanação, agradecer as perguntas e dizer que a gente está aí à disposição, tá? Para quando quiser chamar, para a gente fazer uma outra apresentação, ficar à vontade. Ok? E agradecer também a presença de todos, os senhores assessores, assessoras, agradecer à Moema pela brilhante explanação, agradecer também a participação do Felipe, agradecer à comissão, a pessoa do Guerra Sarda e da Verônica, que são nossos ambientalistas e técnicos que nos ajudam muito a chegar onde a gente chegou nesse final desse mandato. à frente de dois anos do BN da Comissão do Meio Ambiente. Dizer que eu acho que salvo o que é importante a gente, de fato, ter outras reuniões como essa, como o Pedro também falou, aquela audiência pública tratando daquele tema, eu acho que é algo que a gente pode já deixar também como segmento, né, Guerra, das agendas que a gente vem fazendo ao longo do futuro presidente da comissão, que vai ser a partir da próxima legislatura. mas também fazer uma reunião mais completa, porque eu senti aqui hoje que ficou alguns pontos meio que vazios e sem a devida resposta por falta de pessoas específicas, como vocês bem disseram, para estarem dando esse suporte, esse respaldo às perguntas que foram feitas. no mais, agradeço vocês por terem vindo, espero que tenham sido proveitoso, que as perguntas tenham sido respondidas, declaro encerrada essa reunião extraordinária de trabalho da comissão de meio ambiente às 12 horas e 52 minutos. Muito obrigado. 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 Obrigado.